Amor, tá com saudade dos parques? Muita! Tá com saudade de montanha-russa? Demais! Então hoje eu vou te trazer uma experiência única de montanha-russa. A questão é que lembra daquele vídeo de montanha-russa que você gravou? É parecido com aquele, mas não dá medo. É bem tranquilinho, é tipo uma mansão mal-assombrada lá da Disney. Aham. Entendeu? Que você só vai, ah, esse negocinho, umas brincadeirinhas, não tenho nada de mais. É bem divertido. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tá preparada? Eu tô, mas não tô confiando muito em você. Confie em mim, amor. Confie em mim. Confie em mim que é sucesso. Uou. Vai, clica com o gatilho. É isso aqui? Isso. É clássico, clássico. Agora seleciona o carrinho que tu quer, meu amor. Qual será que eu quero? Eu não sei, tem vários. Isso interfere? Pô, gostei, hein? Gostou? Sim. Então vai jogar. Beleza. Isso aqui eu faço o quê com esses gatilhos aqui? Com os gatilhos? É, com o controle. Eu faço o quê com eles? Aí, na verdade, você só vai aproveitar. Você não vai fazer nada e depois a gente faz o modo de tiro. Então eu não preciso usar isso aqui? Não, é bom só pra ser tua mão. Minha mão. Caso você queira. Ai, Deus. Aí, caso você fique nauseado. Bruno! É só uma montanha-russa, amor. Você já foi em outras montanhas russas antes. É tranquilo. É tranquilo. Não, não, não. É para... Para. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Calma. Estou aqui pra dizer que eu estou aqui pra te dar forfa. Por que você está encolhida, Mirella? Porque vai aparecer um demônio. Ai, não. Tem uma porra. Não, não, não. Grita não. Não, não, não. Corredor não. Amor, não tem nada aí. A cadeira não treme, não. É só impressão. Não quero. Não! Você quer... Desculpa. Não! Sai daqui! Põe no chão. Olha os móveis flutuando, amor. Que viagem é essa, velho? Imagina essa decoração. Amor. Oi. Parece que tu está desse lado. Calma, amor. Não, vai. Calma. Fica tranquila. Vou subir pra frente. Tá bom assim. Não, minha senhora. Sai daí. Hum, deu ruim. Ô, Bruno. Amor. Oi. Agora, né? Agora o quê, amor? Que vai acontecer o negócio? Que negócio? É a minha morte. Tem um ritual acontecendo aqui, Bruno. Pelo amor de Deus. Para! Credo! Como que eu mato ele? Não mato. Nossa, e bobão você. Ah, eu gosto assim, meu. Quando vai rapidão. Porra! Amor! Por quê, amor? Que idiota, velho. Não fui eu. Foi o cabelo fantasma. Porra, assim é irado. Ai, agora vai. Ô, Bruno, não dá susto. Bruno, não para. Não tá acontecendo nada. Aqui. Ai, errado demais. Gostou? Qual que é o modo tiro? Vai, modo tiro. Eu tenho que matar os chantasmas agora? Não. Vai aparecer uns alvos. Dá play. Mas é o mesmo caminho? É. Tem outro caminho? Tem outro caminho. Quer outro caminho? Sim. Vai aqui. Isso, vai aí. Vai nesse aqui. Dinossauros, dinossauros. Não, vamos de terror. Vamos deixar dinossauros para outro vídeo. Tá bom. Esse aqui de baixo, ó. Dread Blunt. Uou! Esse eu não vi ainda, hein? Eu tenho que... Eu já nem sei mais o que tem que tirar. Aí, esses são os alvos disso? Ah, show. Esse parece maneiro, hein? Tome-lhe. Eu tenho infinito? Tem. Sim, tem. Esse é de terror também? Parece, né? Parece. Eu não joguei esse não, amor. Eu tô tonta. Parece que eu tô me mexendo. Esse é legal? Se sair um demônio aqui, eu tenho que atirar nele? Então, no do fantasma, se tu atira nele, tu perde ponto. Ah, se eu atiro, eu perco? É, aí eu não sei. Pode tentar. Mas eu não sei. É só nos alvos, né? Que eu tenho que atirar. Isso. Por que tá levantando da cadeira, Mirella? Porque eu tava alto. Parece que tá caindo. Ai, Deus. Tem barulho? Uou, agora ferrou. Caraca, isso é muito maneiro. Só que eu tô errando tudo, porque tá muito rápido. Eu também errei tudo, amor. Relaxa. Toma, seu bostalhudo. Caraca, isso é muito má... Ah, não. Droga, droga, droga. Ai, eu não sei. Pô, você aceitou. Sai, Bruno. Me deixa. Não tem nada. Cara, tô tontinha. Vou sair daqui como? Pô, esse daí não dá... Não dá mesmo. Não, mas esse aqui é muito irado. Toma. Parece ser um asilo, né? Um asilo? Um asilo, não. Asylum. Esqueci. Eu esqueci qual que é a tradução. Um asilo é muito louco. Eu esqueci qual que é a tradução. Porra, eu quero vir pra cá quando ficar velho. Cara, isso é muito maneiro. Mas eu não sou boa com a esquerda. Caraca, Mirella. Você tá... É, melhor que todo mundo. Você fez 46. Aí. 41. Caraca, velho. Qual foi o ponto de vocês? 50 mil. 50 mil. Você fez o dobro. É, todo mundo. Vale nos três pontinhos aqui de novo. Tem um outro, porque esse é divertidinho. Esse eu prometo pra você que é divertidinho. Tu vai me botar no pé, eu ajudo. Não vou, não vou, não vou. Armaguelon, né? Acho que é zumbi esse aí. É, esse aqui parece... Capetão, vamos no Capetão. Esse parece ser de medo, amor. Esse parece ser de medo. Qual arma que eu pego? Tu escolhe. Qual arma que é melhor, Marcos? Eu imagino que essa daí, né? Acho que é tudo igual. Acho que só aparece. Essa daí tem cara de ser arma de zumbi. Ah, faz. Eu vou nessa, hein? Então vai, amor. Nesse eu não posso matar os monstros, é isso? Acho que pode. Acho que nesse você tem que matar os monstros. Eu não sei. Eu não joguei. O que vocês estão cochichando aí? Para. Olha aqui. Não faz isso não, tá? Pelo amor de Deus. Foco nessa risadinha da Mirella. Que foi maravilhosa. Eu quero todo dia da minha vida escutar essa risadinha. Para. O que é isso? Play. Play. Ah, eu tenho que acertar aí. Eu não posso acertar nos bichos. É. Não atire em nenhum tipo de animal vivo ou monstro. Aí. Eu não posso atirar nos monstros. Ok. Ok. Segure para ficar em câmera lenta. Ó, eu posso. Qual que é o câmera lenta? Deve ser esse botãozão aqui. Que cacinha. É, não é? Aí. Talvez eu esteja me tremendo um pouco? Talvez. Esse daí é apocalíptico. Caraca, que bonito, mano. Calma. Tá tranquilo, tá tranquilo. Amor, não economiza a bala não. Você tá atirando. Isso. Isso, mulher. Aproveita que recarrega sozinho. Olha quantos alvos tem nisso. 469. Ah, pá. Eu vou assim. Mas, ah, não. Não? Tá bom. Uh! 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 Até que eu tava bem com a esquerda. Tava mesmo. Rapaz, eu tô caindo. Ah, não. É um trilho. Tá tranquilo. Ah, nesse eu tô indo mal, Bruno. Não tá não, amor. É muito... Eu tô, tem muito alvo. É muito alvo. O amarelo, ó. Ah, véi. Que bosta. Eu tô tremendo. Eu não tô indo bem. Olha isso. Tu tá com medo, amor? Eu tô, porque tu vai me... Ah! Me importo nada. Eu não fiz nada. Caraca, isso é muito maneiro. Chamaram a polícia, hein? Vocês estão ouvindo? Para. Idiota, mãe. Oh, não tem nenhum animal vivo aqui. Não vem animal... Não, Bruno, não faz animal vivo, tá? Rá! Tá? Tá bom. Tô falando sério. Sai, eu tô sentindo que tu tá desse lado. Amor, cuidado que tem uma cachoeira aí na frente. Tem uma cachoeira? Eu faço o quê? Eu não posso fazer nada? Eu vou mergulhar? Desceu. A cachoeira, amor! Não, 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 não! Que idiota, velho! Ai, eu te lhe amando. Eu matei as pessoas tudo. Tu tá acertando o zumbi, amor. É, mas eu não posso animar o vivo, lembra? Mas ele não tá vivo, não. Mas ele é um monstro. Eu acho. Ah, esse eu tô indo muito ruim, Bruno! Não tá não, Mirella, tá não. Pô, você sentou, hein? Você sentou, velho! O gatilho tá me dado tremendo. É porque eu tô esperando que vai acontecer uma coisa de muito ruim. Eu peidar? Não, claro, esse é golpe baixíssimo. Ah, caraca! Tu ouviu? Não! O homem aqui no meu ouvido! Olha pra trás. Não! Olha pra trás. Não. Devia ter um homem em cima do teu carro. Ah! Eu não tô nem te ouvindo, nada. Ah! Para! 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 Eu só ia tirar o fone. Ai, menos 10. Eu não posso atirar na pessoa. Aquele é um zumbi, amor. Mas eu não posso. Deu menos 10 pra mim, Bruno. É só no alvo. Sim, você não pode. Pô, eu tô perdendo ponto aqui de bobeira. E tu aí me tizicando. E tá voltando. Porra, de ré! De ré não dá. De ré não dá. Caraca, mano! Agora eu vou pra frente de novo. Ai, agora... Não, não, não. Agora ficou tenso. Agora ficou tenso. Caraca, eu tenho medo de zumbi, Bruno. De zumbi? Bruno, eu tenho medo de zumbi. Ah, Mirella, me pôr. Não, eu tenho medo de zumbi. Demônio, tudo bem. Zumbi não dá. Zumbi nem existe. Não, não, não. Eu tenho medo de zumbi. Eu tenho medo de zumbi. É real. Eu não tô nem conseguindo mirar. Passou, passou. Agora é só passar pela tubulação de Madureira. Estubulação de Madureira? É. Não. Caraca, tá rapidão aí, hein? Acabou! Eu fui 272 pontos. Eu fui ruim e fui bem. Foi bem, amor. Foi muito bem. O que tu achou? Muito legal. O que tem que tirar é mais legal. Galera, tem um monte de mapa que a gente não fez. Tipo, muito mapa mesmo. E se vocês quiserem, a gente traz aqui pra vocês. Então, depende do teu like, da sua inscrição e de comentar no vídeo, tá bom? Tem o mapa do dinossauro, tem o mapa do espaço. Ai, eu quero muito do dinossauro. Comentei, por favor. Eu também, eu também. Vai depender do teu like. Um beijo pra vocês. Tchau! Matou a saudade? Sim.